O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, apresentou hoje um balanço da administração em 2021. Ele destacou principalmente o combate à pandemia e os problemas enfrentados com o transporte público na capital. Calil ainda falou sobre uma possível candidatura ao governo de Minas no ano que vem. O prefeito da capital admitiu que a cidade ainda precisa equacionar algumas questões, como a lotação de UPAs e o déficit de vagas na educação infantil. Mas ressaltou que 2021 foi melhor do que 2020 para a cidade, principalmente no combate à pandemia. Em 2020 nós estávamos aí orando e rezando e nos protegendo. E em 2021 nós tivemos a vacina que depende da gente, que depende do nosso braço. O governo federal mandou as vacinas para Belo Horizonte, nós aplicamos as vacinas. Então foi um ano melhor, porque a população se protegeu cientificamente com medicamento, o que antes era só com isolamento e cuidado. Hoje continua o isolamento e cuidado, mas a proteção da vacina. Cotado para ser candidato ao governo de Minas em 2022, o prefeito evitou confirmar uma possível candidatura ao Palácio de Tadentes. O prefeito Belo Horizonte é candidato natural ao governo de Minas? Sim, sim, é candidato natural. Mas por enquanto eu estou sentado na minha cadeira, preocupado agora, nesse exato momento, com nove UPAs, está certo? Com a paralisação ou não, ou blackout, ou colapso do transporte público, e com chuva na cidade. E fiquem tranquilos, se o prefeito resolver sair para concorrer ao governo de Minas, não há como ele fazer isso sem a população saber.